Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou abordar alguns temas bem importantes aí no meio motociclista, né? Primeiro, né, pra quem ainda não me conhece, porventura não tem assistido nenhum outro vídeo, eu me chamo Lucimara Mendes, mas todo mundo me conhece por Lumenes. Eu já viajei 25 estados do Brasil de moto, sozinha, que é uma questão que em todos os vídeos o pessoal pergunta, porque eu tenho uma mania de falar nós, vamos, nós, saímos, mas acho que é a referência minha com a moto, sabe? Não que tenha alguém junto. 25 estados, tá? E baseado nessas experiências é que eu tô trazendo algumas dicas, algumas coisas interessantes aí pra vocês, né? Principalmente baseado numa das viagens que eu fiz pelo litoral do Brasil, que deram aí mais ou menos uns 12 mil quilômetros, tá? Começando ali desde o Chuí e subindo até Fortaleza. Eu fiz um rascunho aqui pra não correr o risco de deixar passar nada, né? Então, como eu citei pra vocês, né, eu já visitei 25 estados do Brasil, só falta o Acre e o Amapá, tá? Pra fechar o Brasil. Fora alguns países aqui da América do Sul, como Argentina, Bolívia, Chile, Guiana, Inglesa, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Peru, tá? Esse vídeo em si, gente, eu vou abordar o tema com relação aos cuidados com a moto, tá? A gente sabe, né, que durante a viagem a moto tem alguns desgastes e alguns itens que é bom vocês levarem em consideração. Primeiro, gente, não se faz uma viagem antes de fazer uma revisão da moto. Por mais que a moto seja nova, por mais que a moto seja zero, gente, é sempre muito importante, muito fundamental fazer uma revisão na moto. Se a moto já tem aí uma certa quilometragem, que nem a minha moto quando eu fiz esses 12 mil, ela já tava na casa aí dos, será uns 15 mil mais ou menos, então eu precisei fazer, sim, uma revisão, uma revisão geral, trocar os itens mais importantes, muito cuidado com o quesito relação. Por experiência própria, eu já tive um problema com relação, por descuido meu, tá? Graças a Deus não aconteceu nada sério, nada grave, mas acabou rompendo um dos dentes, né? Então, não foi uma experiência legal, mas graças a Deus não aconteceu nada. Tome muito cuidado com o quesito pneu, tá? Se o pneu tá a mais de meia-vida, não aconselho vocês a viajar. Viagem com pneu bom, porque vocês podem encontrar muitas situações como areia, como óleo na pista, pista molhada, e isso pode prejudicar vocês, vocês acabarem tendo algum problema, tá? Então, antes, gente, é muito necessário fazer uma revisão antes de iniciar uma viagem, tá? Durante a viagem, eu estou falando por experiência minha, eu sempre optei por fazer as revisões na concessionária. Como eu viajava com uma CB300, eu optei por fazer as revisões na Honda. É obrigado? Não. Desde que seja um mecânico que seja de confiança, né? Né? Alguém que mora na região, sem problema nenhum. A não ser no problema que eu falei pra vocês que eu tive na penúltima viagem que eu fiz pra Amazônia, que eu tive um problema ali por rolin de mora ali. Aí não foi na concessionária, foi numa oficina mecânica, mas um pessoal, assim, muito prestativo, muito, muito, assim, pessoas muito queridas, até um super abraço pra eles lá, que eles fizeram o serviço na minha moto, ficou um serviço muito bom. Então, cuidem. Inquisito óleo, tá? Inquisito filtro, assim, não tenham preguiça de fazer uma revisão completa, tá? Uma coisa que todo mundo pergunta, Lu, você já viajou um monte, você já rodou 25 estados, Já furou o pneu da moto? Não, não furou o pneu da moto. Mas eu sempre levo duas opções. Primeiro, eu levo aquele macarrãozinho, tá? Que é aquele basiquinho, né? O macarrãozinho, mais o negocinho ali, a agulha pra você fazer o conserto, e a bombinha manual pra encher o pneu. E eu sempre levo também aquele frasquinho pra injetar, pra consertar o pneu. Pra mim, gente, eu nunca precisei usar, Mas eu já precisei usar pra outras pessoas. Então, é muito importante. Porque, às vezes, se o teu pneu fura num local onde não tem nada, nem ninguém por perto, Aí vai complicar pra vocês, tá? Outra coisa muito importante, gente. Sempre tenham contatos por onde vocês vão passar, tá? Pesquisem antes. Como eu falei, você tem no vídeo anterior. Hoje em dia é muito comum a gente ter grupos WhatsApp. E no grupo sempre tem alguém que conhece alguém, Nem conhece alguém na região que vocês estão. Mas se não for esse o caso, pesquisem. Ah, eu vou passar, por exemplo, lá por Porto Velho. Mas lá, beleza, eu vou passar por Porto Velho. Vou jogar no Google lá, uma oficina mecânica, alguém de confiança, E vou deixar o contatinho salvo no celular. Por quê? A gente não espera, mas a gente tem que estar preparado, Se acontecer uma situação dessa. Então, sempre tem um salvo. Eu, no meu salário, eu sempre tenho salvo. Contato de algumas oficinas próximas, perto da região. Sempre tenho contato de guincho. Afinal de contas, eu não tenho seguro na minha moto, tá? Então, é muito importante ter o contato de algum guincho. Ter contatos com grupos de motos da região. Então, como eu citei, eu sempre tenho vários grupos. E sempre tem pessoas de todas as regiões. Então, facilita muito. Tanto é que, nesse caso que eu tive problema com a bomba, Foi num desses grupos que eu consegui, né? As informações necessárias pra conseguir consertar a moto, O pessoal ir buscar a moto no meio do caminho e tudo mais. Optem. Se vocês têm medo, se vocês têm receio, Aconselho vocês. Optem por estradas pedagiadas. Por quê? Se a moto parar, estragar, furar um pneu, der um problema, Em algum momento, alguém da concessionária vai passar pelo caminho, Vai ver vocês e vai socorrer. Aí, tem um sinal universal. Que alguns motociclistas sabem, outros não. Todo mundo conhece o comprimento, né? Esse é a fichinha. Mas, gente, se vocês estão com um problema na moto, Aconteceu alguma coisa, Um sinal universal é blusa, jaqueta, E coloca a estendida atrás da moto. Isso é um sinal universal De que tem alguma coisa errada com você, Alguma coisa errada com a moto, tá? No carro é simples, né? Abriu o capô, o capô tá aberto, Todo mundo sabe que tem problema. Na moto não tem capô, então, Vocês jogam lá a jaqueta, a blusa, o colete, né? Em cima da moto ali, na parte de trás, Que é um alerta universal de que tem Alguma coisinha aí que está errada, tá? Outra coisa, gente, Cuidem bastante no quesito viajar de noite. Como eu falei, Eu não viajo de noite. Aconteceram algumas exceções, De eu acabar viajando de noite, sim. Mas eu não viajo de noite. Ah, não é porque é mulher Ou nem nada do tipo. Eu acho que vale pra mulher, Pra homem, A moto pequena, A moto grande. Como diz um velho ditado, A noite todos os gatos são partos. Então, o risco, né? De você ter um acidente, De você acabar se machucando, E você não ver alguma coisa na pista, Às vezes um buraco, Uma cratera, Às vezes um animal atravessando a via. Então, eu aconselho. Não viaja de noite. Acorda bem cedo, Roda até o final do dia, Mas evita rodar de noite, tá? É uma coisa que eu, pra mim, Eu levo, assim, Eu não rodo de noite. Tem, claro, As suas exceções, Mas, no geral, Não rodo de noite. E pode ser nenhum. Outra coisa também muito importante, Que eu sempre prezo nas minhas viagens, É com o quesito paradas e abastecimento. Eu aconselho vocês a não rodar até cansar, tá? Aconselho vocês a irem rodando por etapas, Para pra abastecer, Para pra ir no banheiro. Claro, não precisa fazer uma parada gigante. Por quê? Porque se vocês deixarem o corpo cansar, A viagem não vai render. Mas se vocês forem fazendo paradas, Rodou uma hora e meia, Duas horas, Faz uma parada, Roda mais um pouco, Faz outra parada, tá? Cuide com o quesito abastecimento, gente. Como eu falo, Tudo que eu tô falando aqui, gente, São baseado nas minhas experiências. Pode ser que tenha coisas que vocês concordem, Pode ser que tenha coisas que vocês não concordem. Mas são as minhas experiências, Com viagem pelos 25 estados do Brasil. São as minhas experiências, Que eu tô passando pra vocês, Pra tentar auxiliar vocês aí. Eu sempre tenho vários aplicativos no meu celular. Até eu vou colocar um print aí, Em algum lugar na tela, Depois pra vocês, De alguns aplicativos que eu uso. O principal deles, né, Que é o Google Maps. Como eu já expliquei pra vocês aí, Vocês têm a opção de usar ele offline, Então, isso ajuda muito. Até teve uma pessoa que fez um comentário no canal, A respeito do Waze, O Waze também é bom. Só que aí, O problema do Waze é que ele não funciona offline, né? Então, se não tiver internet, Rede de dados, nada, Ele acaba não funcionando. Já no Google Maps, né, Como eu tenho o vídeo explicando pra vocês, Vocês baixam os mapas, E vocês conseguem acessar ele, Mesmo sem internet, Sem rede de dados, nem nada. Aplicativo, gente. Aplicativo de postos, Postos de abastecimento, De rotas, Aplicativos de camping, Aplicativos de hotéis, tá? Hoje em dia, Vocês têm aplicativos pra tudo. E existem alguns aplicativos, Muito importantes pra vocês terem, tá? E esse de ter postos de combustível, É um deles. No Google Maps, Também, Se vocês forem, Ali em cima na barrinha, Tem uma opção pra procurar postos de combustível. Ele aparece também na rota pra vocês, tá? Então, aí já é uma ideia. Então, cuidem, tá? Não deixem a moto ficar abaixo de meio tanque, tá? Chegou no meio tanque, Um pouquinho menos, Eu aconselho a abastecer, Principalmente se for uma região que vocês não conhecem. Eu passei por uma situação, Tanto não muito confortável, Lá, Pros lados de Corumbá, Que eu rodei um trajeto muito grande, Eu não tinha pesquisado antes, Esse trajeto não tinha nenhum posto de combustível, E assim, Eu cheguei no final do trajeto, Na reserva da reserva da reserva. Foi muito, assim, Me deu muito medo, Pelo quesito mesmo, De acabar o combustível. E eu, particularmente, Não sou adepta de levar galão. Até porque, A minha CB fazia uma autonomia aí, De 500 até, Em Minas, Ela fez 650 km com tanque. Então, é bastante pra uma moto, tá? É claro que tem outras motos que variam bastante. A R3, por exemplo, Ela já tem uma autonomia aí, De uns 300 km, Então, assim, É muito relativo de moto pra moto. E isso também é muito importante, Vocês têm que conhecer a moto que vocês estão pilotando. Quantos km ela faz com tanque, Quantos km ela faz na reserva, Quantos litros é a reserva, tá? Até eu tava com a Gladius, A Gladius, Ela não tem marcador de combustível. Então, Ela tem uma luzinha, Dois estágios, Uma que pisca, E uma que fica acesa, Pra alertar, né, Que o combustível tá acabando. Então, gente, Vocês têm que conhecer a moto de vocês. Qual que é a autonomia dela, tá? Então, eu sempre aconselho vocês a verificar, né, Fazer os testes, Pra vocês terem bem certeza exata, Qual que é a autonomia que a moto de vocês faz. Então, gente, Basicamente seria isso. Revisão da moto, Antes, durante e depois, tá? Vocês têm que manter uma manutenção. Com relação à calibragem de pneus, Também é muito importante vocês manterem sempre o pneu calibrado, Pra favorecer as curvas, Pra não ter um desgaste excessivo do pneu. Cuide muito com o quesito relação, gente. Eu não tenho preguiça, Se vocês... Eu, assim, Eu até regulo a relação, Mas eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de regular, E a minha regulagem não ficar certa. Então, Sempre procura aí, A cada 500, 800, 1000 KMs, Para fazer uma limpeza, Uma regulagem, E lubrificar a relação, Pra vocês não terem, né, Nenhum problema aí, Grave, Não acontecer nenhuma coisa que deixe vocês no caminho, tá? Leva um concertinho de pneu, gente. Não pesa, Não ocupa espaço. É muito importante, É muito fundamental. Evitem viajar de noite. Cuide, Pra vocês terem certeza, A autonomia que a moto de vocês faz, É muito importante. Tenham sempre os aplicativinhos ali, Pra favorecer, Pra auxiliar vocês, Tanto de rota, Quanto de hotéis, De camping, Tem gente, Tem muitos aplicativos excelentes, Como eu falei, Vou deixar pra vocês aqui. Sempre tem os salvos no celular de vocês, Contatos de pessoas próximas da região que vocês vão, De oficinas, De guinchos, Contatos com grupos, tá? Porque isso vai ajudar muito vocês. Se vocês estão começando a viajar, Vocês ainda não tem tanta experiência, Optem por estradas pedagiadas. Isso também auxilia bastante, Se caso, Porventura, Acontecer alguma coisa, né? Vocês vão ter uma condição a mais, né? De serem socorridos. E pesquisem, gente. Se vocês vão viajar pra uma determinada região, Não tenham preguiça de pesquisar sobre ela. Saber como que é, Quais as estradas que vocês vão pegar, Se é a estrada de chão, Se é asfalto. Pesquisem tudo antes. Não tenham preguiça, gente. Tem N ferramentas de pesquisa. Tem o Google aí, Que não deixa mentir. Tudo que vocês quiserem, Vocês encontram lá. Tem muito vídeo no YouTube, De todas as regiões do Brasil, E fora do Brasil também. Então, o pessoal tem colocado muito conteúdo excelente. Então, pesquisem. Não tenham preguiça de pesquisar, gente. Olha, garanto pra vocês, Que vocês vão conseguir fazer uma viagem muito boa. Tanto de ida, quanto de volta. Sem ter problema nenhum. Principalmente naquele quesito de conhecer lugares. Porque as pessoas que moram nas regiões, Normalmente, eles conhecem aqueles lugares, Que a gente que tá passando, Às vezes, nunca na vida vai ver. Nunca vai saber. Nunca vai conhecer. Sempre procura perguntar. Sempre procura pesquisar. Pra vocês conseguirem, né? Ter um aproveitamento bem legal da viagem de vocês. E aí, aí, Vem uma dica de ouro pra vocês. Gente, presta atenção. Quando você estiver montando a rota de vocês, Tenham uma dica ímpar pra vocês, Aproveitarem o máximo possível a viagem de vocês. Façam trajetos diferentes. Nunca vão pelo mesmo lugar. Por exemplo, Ah, eu vou daqui a Joinville, por exemplo. Só que eu tenho vários caminhos. Eu posso ir por um e voltar pelo outro. Como eu sempre faço. Que nem quando eu fiz essa viagem de 12 mil. Então, eu saí aqui todo pelo litoral, né? Subi até Fortaleza e voltei pelo centro. Ah, Lu, por que você não voltou pelo mesmo caminho? Eu já conhecia. Então, não tem necessidade. Então, essa é uma dica, gente. Sempre, quando vocês forem montar a rota de vocês, Façam indo por um caminho e voltando por outro. Vocês vão conhecer o dobro de coisas, O dobro de paisagem, O dobro de pessoas que vocês iriam conhecer. Se vocês simplesmente forem e voltarem Exatamente pelo mesmo caminho, tá? Então, viagem com cuidado. Viagem com segurança. Moto, gente. Manutenção. Levem isso muito a sério. Pneu. Relação. Conserto pra pneu, tá? Isso vai evitar de vocês terem problemas graves. Então, cuidem, tá? Tenham sempre contatos. Oficinas, guinchas. Pessoas aí onde vocês vão ir. Pra poder ajudar, favorecer vocês, tá? No próximo vídeo que eu vou postar pra vocês, Eu vou falar um pouquinho com relação a roupas. Com que roupa ir. O que levar, né? Na bagagem. Que as pessoas têm uma certa dúvida. Têm um certo receio. E como é que lava a roupa, né? Trinta dias na estrada. Misericórdia. As roupas é só jogar fora? Não, gente. Tem umas coisas bem legais aí que eu vou contar pra vocês. Mas esse é pro próximo vídeo. Senão vai ficar muito longo. Então, não percam. No próximo vídeo, Eu vou falar um pouquinho de roupas. Eu vou falar um pouquinho de acessórios. O que levar, tá? Aonde lavar. Então, não percam o próximo vídeo. Tá bom, gente? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas possam ajudar vocês. Como eu falei, são dicas minhas. Baseadas em experiências minhas. De viagem aí pelos 25 estados do Brasil. Sei lá, mais deles. Sei lá, não tenho ideia de quantos caímos. Já rodei. Mas tem bastante. Com certeza deve estar beirando aí uns, sei lá, uns 500 mil. Mais ou menos. Entre Brasil e fora do Brasil também. Tá bom? Beleza, gente? Obrigada. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que essas dicas sejam úteis pra vocês. Se vocês têm alguma outra pergunta, algum outro questionamento, deixa aqui embaixo nos comentários. Que eu leio e respondo vocês nos próximos vídeos aí. Tá bom, gente? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho, tá? Pra vocês receberem as notificações. E deixar os comentários, as dúvidas, os elogios. Os não elogios, né? Pra não falar nenhuma outra palavra diferente. Tá bom, gente? Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Não percam, tá? Roupas, acessórios e muito mais pra vocês. Tá bom?